É colossal, o torcedor do Vitória não tem um minuto de paz. Primeiro ganhou uma gordurinha, depois perdeu a gordurinha. E agora vê alguns adversários encostarem no topo da tabela. O Leão está definido para o jogo contra o Tom Bense às 19h. Deixa eu falar pra você, tem estreante como titular hoje, muita novidade no time. Tem jogador do Vitória que está emprestado ao adversário dele hoje, Tom Bense, que só vai jogar mediante o pagamento de multa. O próximo adversário do Vitória, o Tom Bense, vive uma crise terrível. Você vai saber de tudo isso e muito mais aqui no nosso canal Geração Colossal. Mas antes, roda a vinheta! Pois é, torcedor, como eu falei no início do vídeo, o torcedor do Vitória não tem um minuto de paz. E tudo isso por conta da classificação. A tabela da Série B está embolada com o Vitória como líder, 22 pontos, dois apenas na frente do Vila Nova, que é o segundo colocado. Mas, Colossal, eu não estou reclamando de barriga cheia. Estou muito feliz de o Vitória estar no topo da tabela. Mas a questão é que o Vila Nova, o segundo colocado, que tem dois a menos que o Vitória, tem um jogo a menos também que o Clube Baiano. Se caso ele vença esse jogo que foi adiado, ele vai a 23 pontos e ultrapassa o Vitória. O aspecto positivo nesse ponto é que o Vitória ainda vai enfrentar o Vila Nova na primeira rodada e tem esse confronto direto que o Vitória pode, sim, tirar essa diferença. Mas você está pensando que acabou, é? Você acha mesmo que é só o Vila Nova que está dando dor de cabeça ao torcedor do Vitória? Não sei de nada, não sou... Mano, eu sou trabalhador, você é povinho. Assim como o Vila Nova, o Novo Horizontino e o Criciúma somam os mesmos 20 pontos. Só que cada um deles tem 10 jogos assim como o Vitória. Mas não para por aí, torcedor. Prepare o anador aí, porque vem muita dor de cabeça ainda. Deu-me da Federae. O Sport é o sexto colocado com 17 pontos e dois jogos a menos do que o Vitória. Somando esses dois jogos, se ele ganhar, ele vai a 23 pontos, ultrapassando os 22 do Vitória. Só lembrando também que o Vitória ainda não enfrentou o Sport e pode, sim, enrolar esse confronto direto. Pois é, galera. Quem disse que seria fácil, né? Se o Vitória quiser realmente ser campeão da Série B, na verdade, subir para a Série A, ele vai ter que suar muita camisa, porque o campeonato está ficando embolado e agora é hora de separar os homens dos meninos. O provável time do Vitória, eu digo provável, porque o técnico logo quando é, não tem a característica de informar nós, torcedores e a imprensa, o time que ele vai jogar, a não ser que seja há poucos minutos da partida. O Vitória terá duas baixas para o jogo contra o Tombense e o primeiro será o seu capitão lateral direito, Zeca, não jogará por conta de suspensão. Ele tomou o terceiro cartão amarelo no último jogo e Railan será o seu substituto. E a segunda baixa do Vitória é no gol. O goleiro Lucas Arcanjo não vai jogar por conta de um entorce no tornozelo que vai substituí-lo, provavelmente será o estreante e goleiro Thiago Rodrigues. Thiago Rodrigues foi negociado junto ao Vasco e ele chegou com a expectativa de ser o titular da camisa 1 do Leão. Porém, o jogador se machucou nos treinamentos e ainda não estreou pelo Vitória. Essa é a oportunidade de ouro de Thiago Rodrigues, que chegou ao Leão com grandes expectativas. E a provável escalação do Leão vai com Thiago Rodrigues no gol, Railan na lateral direita, Camutanga e Wagner Leonardo na zaga, na lateral esquerda Marcelo, de volantes vem com Marco Antônio e Rodrigo Andrade, no meio com a 10, o Elton Ney, na ponta direita Osvaldo, na ponta esquerda Zé Hugo e o centroavante é Santiago Trelles. E aí, torcedor, quero saber a sua opinião. O que é que você acha do time do Vitória, do provável time do Vitória que vai jogar hoje contra o Tom Benz? Você acha que foi assertiva a opção de Thiago Rodrigues no lugar de Lucas Arcanjo? Ou você acha que Dalton seria melhor no gol? E Railan, você acha que é uma boa jogar hoje? Ele é o melhor substituto para a Zeca? Deixa aí embaixo nos comentários. O time do Tom Benz tem como um dos seus grandes destaques um jogador que até este ano estava jogando aqui no Vitória. Trata-se nada mais nada menos do que o volante João Pedro, que foi contratado pelo Vitória em 2021. Ele disputou 74 partidas com a camisa do Leão e o volante teve bons e maus momentos pelo clube baiano. O técnico Léo Konder queria contar com o jogador para o resto da temporada na Série B, mas o Vitória se viu pressionado após o jogador se envolver numa polêmica que foi uma briga nos vestiários. Hoje em dia, o jogador está emprestado ao Tom Benz, que se quiser contar com o jogador para a partida contra o Vitória, terá que pagar uma multa. João Pedro tem contrato com o Vitória até o final de 2024. E aí, galera? O que é que você acha de João Pedro? O que é que você acha? Ele faz falta aqui no Vitória? Na minha humilde opinião, eu acho que o Vitória teria que pagar um valor ao Tom Benz para que ele jogasse, porque é o jogador que já gosta de dar uma braga, viu? Mas e você? O que é que você acha de João Pedro? Bom jogador? Mal jogador? Deixa aí embaixo para a gente rezear. Chegou a hora da gente conversar um mais sério, um pouco sério. Eu e você, você e eu, tá bom? Vem cá, gente. Gostaria de saber de você. Qual é a avaliação de vocês para com este canal? Você está gostando? Você não está gostando? Olha, tem um reclame aqui embaixo também. Eu gosto de elogios. Se quiser falar qualquer coisa aqui embaixo, estou disponível. E se você que está aqui pela primeira vez vendo este vídeo, gostou, me dá essa moral aí, pô. Se inscreve no canal. Se você já é inscrito, lasca o dedo no like para me ajudar para o YouTube também reconhecer que o meu conteúdo é relevante para a plataforma e importante para nós, rubro-negros. Compartilhe com um amigo também, porque você não é obrigado a ver este vídeo sozinho. Agora, deixe de enrolação, vamos voltar para a informação. Agora vamos falar do próximo adversário do Leão, que não vive um momento nada, nada fácil na competição. O Tombense inicia a rodada na penúltima posição do Campeonato Brasileiro da Série B. Com seis pontos conquistados até o momento, a equipe soma nove partidas sem vencer, sendo oito delas pela competição nacional. O time não vence desde o dia 22 de abril, quando bateu o Ituano por 3x0 em Muriáé. O clube demitiu o técnico Marcelo Chamusca, velho conhecido aqui do torcedor do Leão. Em razão dos maus resultados. Pois é, Colossal, não sei se eu fico feliz em saber que o Tombense não vem bem no campeonato, a nove partidas sem vencer, vive um mau momento, ou se eu fico meio desconfiado. Porque o Vitória, a gente sabe como é, né? Já gosta de levantar time morto, mas hoje não vai acontecer isso, não. Vitória vai vencer, vai vencer bem. O Elton nem vai fazer chover. Entendeu? E é isso aí. Mas e você? O que é que você acha? Eu quero que você deixe aqui embaixo o placar do jogo hoje, tá bom? E quem acertar, eu vou botar no próximo vídeo aí. A galera que acertou, eu vou postar no próximo vídeo. Valeu? Então é isso, família. O vídeo está acabando. É muito bom ter você aqui comigo. Obrigado por ter assistido esse vídeo até este momento. Eu deixo aqui, ó, meu forte abraço para todos vocês. A palavra é gratidão. Eu fui, mas eu volto logo ali. Não sinta saudade não, pô. Daqui a pouco a gente se vê. Tamo junto. Tóóóóóóóó